Ah, ele dá um jeitinho na placa do Fernando que quebrou Isso aí, mano, tá com a placa de pedrinha, tá ligado, né, a placa já era Isso aí é puro também, o Tagui tá quebrado mais tempo Esse isolante não segurou, mano Olha isso, mano Falei pra fazer bomba, viu E os homens pegam isso É o garfozinho, mano Gravou, ele? Gravou? Aí tem a roupa aqui, mano Gravou, grafarou? É o garfozinho Tem gente que tá ligado, né Tá filmando, por que a garfo ali, mano? Eu filmei Tá no oito Aí, mano É burro, mano Olha que eu tava andando na cena ali Todo isso aí, sabe? Eu quero chegar em casa É, pregar ela ali, mano Acho que eu vou dar mais dinheiro E eu tentei na placa, não é verdade Eu vou dar mais dinheiro pro Cibetran, mano Ele ia ser... Pai pra ver os caras do Cibetran Ele ia ser real, eu paguei, mano Nem seguro obrigatória, nem nada Aí tem que arrancar mesmo Já tá convencido, velho Olha lá do Paulo, mano Olha a placa do Paulo Tá do Paulo além de mundo, mas tá boazinho Tá tudo, mas tá vivo aí, mano Se cair, cai tudo Não cai, Flávio Se cair, cai tudo, velho Se cair, cai tudo, velho A gente é um exemplo, mano Não, tá chique Aí ele tá dando jeitinho Brasileiro da mulher Aí, mano Tô chique, ó Aí, mano Tá ali, aí, tá aí Tá ali, aí, tá aí Tá aí, me costas Tá bom, aí ele salvou a paga É, ele vai trocar Tô de bora, então vambora Que...